Hello! Tudo bem com vocês? Temos uma Larissa do Futuro aqui pra explicar algumas coisinhas, porque ao longo do vlog ficou um bocadinho confuso, acho eu. Mas em primeiro lugar, eu estou de férias. Eu estou de férias desde o dia 22 de junho, eu passei a todas as minhas cadeiras. Eu vou ter oral de melhoria em setembro pra aumentar as minhas notas, então eu vou começar a estudar mais pra meio de julho, início de agosto. Mas por agora eu estou de férias, e nessas férias eu tenho estado com os meus amigos. Nós fomos à praia, nós fomos ao rio, nós fomos à praia fluvial. Eu tenho mesmo aproveitado o máximo possível, e é isso que esse vlog vai mostrar pra vocês. São pequenos detalhes dos meus dias, desde o dia 22, pra vocês verem o que eu estou a fazer. Se vocês gostam de praia, de paisagens bonitas, eu tenho a certeza que vocês vão adorar esse vlog. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar um grande like nesse vídeo. E vamos ao vídeo que eu volto a falar com vocês mais pro final. Olá, bom dia. Gente, eu tô com uma cara, hein? Enfim, eu tô voltando pra casa agora, são 11 horas, e eu tenho dormindo na casa de uma amiga minha. Eu tô quase lá uma semana, e eu tô com uma melequinha aqui. Pronto, eu tenho dormindo na casa de uma amiga minha, eu tô de férias, eu já passei a ter todas as minhas cadeiras. E estava a precisar, né? Estava a precisar desse tempinho para moar. Deixa eu abrir. Isso daqui estava precisando de um tempinho para mim. E agora estamos muito sol dando carro. Eu agora estou indo pra casa, nós vamos à praia, então eu vou rapidamente me arrumar, botar comida pras cadelas, e logo nos vemos. Olá, já estamos com um aspecto melhorzinho. Eu, como eu disse, eu tô indo pra praia, e é esse daqui que eu tô usando. Sinceramente, eu acho que esse vestidinho, ele é da Zara, o meu biquíni é da Casa Donha, e os meus sapatinhos são da Zara. É uma rindinha, assim, normal, é muito bonitinho até, eu gosto bastante. E agora eu tenho que ir, porque eu tô super atrasada, mas logo falamos. Até já. Bom, e eu tô aqui à espera deles, não descem, não descem e não descem. Tô aqui parada no meio da rua, mas já liguei, e a princípio já vandoçou. Não descem, não descem, não descem. Não descem, não descem, não descem. Não descem, não descem. Não descem. Próximo dia 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 Próximo dia